olá pessoal tamo junto aqui no aracaju mais um vídeo com Adriano dos teclados teclas aí esse forró tá na moda tá aí pessoal vamos saindo aqui vamos lá para a cidade de Alagoinha isso eu tô de boa tá aí beleza vamos lá pegar nosso ônibus pessoal é só dar um trato aqui tá aí aqui é isso aí pessoal agora legal nosso ônibus aqui né abriu a porta aqui já fechou isso aí beleza Estamos aqui no hotel Vamos dar uma ré pra trás Vamos saindo aí Bacana Vamos dar uma saída aí Vamos lá pra fora Vamos mostrar o ônibus Um ônibus bacana Adriano Teclas Isso aí Bora Ele mesmo que pediu aqui pra nós Pediu o seu ônibus aqui Vamos ver pra onde eu vou Pra lá Estamos aqui no mapa um pouco mais antigo Mas é um mapa que Opa, parou É um mapa que tá muito bom ainda Mas ele tem o norte e o nordeste Tem o aracaju Os outros só tem lá por sul É mais moderno Mas não tem, né? Tirar foto, pessoal Vai tudo com resumão, viu? Falar com a D Studio também A D Studio é aquele cara que Que faz aquelas Aquelas foto-arte aí, pessoal Você que precisa aí De uma foto aí Você que é cantor aí Que é Modelo Não tem banda aí, né? Precisa de uma foto-arte aí Com o nosso amigo A D Studio, viu? Gente finíssima Aí da Bahia Ele é de Aracic Eu vou deixar o site dele Se ele entrar lá, tá? Vambora 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 Alagoinha Padreano Tec Nosso ilusão Coito curto Dois aí Vambora Bola Bacana Bacana demais Legal Eu quero falar também Eu vou entrar Aí ali Eu vou entrar aqui dentro Não vai entrar aí É ali Apertada aí Isso aí Vamos lá Me apertar ali Cuidado lá no fundão Beleza É ali Aqui dentro É muito bom Ter o retrovisor Mas aí não entra nada Nós temos que mostrar o ônibus Vamos sair aqui desse aberto aqui Aí eu vou lá pra fora Opa Isso aí Vamos lá Vamos entrar Show de bola Lembrando que sempre Tirando as fotos Com o nosso resumão Vamos ver aqui Espetacular Já começa outra música aqui Do Doidinho Doidinho Isso aí Show de bola Vambora Esse campo bacana aí De De folhas aí Bacana Do trigo, né Bora Vamos dar uma câmera drone, pessoal Isso aí Também nóis Isso aí Você gostou aí do O safado vai tomando meu espaço De vacadura vai tomando a minha cerveja Que é O safado pega minha namorada E a carreta dele Show de bola Show de bola É só vocês compartilharem nas redes sociais aí Tendo 500 visualizações Faça a carreira A Lagoinha Gosta do Saúl e Vi Direta Não deixe de prestigiar nosso resumão também Lights sem foto Slides E todos os cantores que eu faço aí É um 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 É Livros É Divide O canal O canal O pessoal do Expresso Bão de Rio aí Tendo foto Tendo foto Tendo foto Tendo câmera O safado pega minha namorada Tá tirando foto aí em cima da Tá tirando foto lá em cima da A passarela Tendo bola Muito bacana Ficou o fusão aí Ele Foto é muito boa, né Mas pra você que não tem uma foto É lá com a da estúdio, viu A da estúdio Faz uma foto bonitona pra você Igual essa daí Tá Bacana demais Vamos passar aqui E vamos subir a ponte aí Mas essa ponte não tem nada Caju Não tem problema É que aqui é tudo simulado Mas é o mapa certo E tem tudo as simulações São Tipo real mesmo É aquele lado Aquele nosso mapa Lá tem lá Aparecida Que é a maior ideia Mas ele tá demorando Pra vir Ele tá lá em Tá subindo a serra Lá no Rio de Janeiro Ainda tá subindo lá pra Lá pra Minas Gerais Ainda Demorando pra caramba É isso aí É isso aí Vamos lá Nós estávamos aqui Nesse mapa mesmo Opa Que legal Que bacana Que bacana Uma olhada aqui dentro Olha que bacana Tira uma foto Tá Tá Exprescendo né E agora Que hora que é Nosso simulador 17 horas e 25 minutos Exprescendo Sucesso Forró Tá na moda E essa vai Para os corações Afatimados Exprescendo Forró Tá na moda Que bacana Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá E aí Agora sim né Mas estamos devagar Mas já estamos aqui A 90 por hora Vamos lá Vamos lá Vamos lá Lindo lindas imagens Tira foto As fotos Tudo pro nosso resumão Que legal E dessa paixão Não quero mais nada Por um anisão Perdeu quem te amava E dessa paixão Não quero mais nada Pode ir embora Não te quero mais É isso aí pessoal Trapinha Stubing É o canal da minha amiga Lúcia do Lívio Lúcia dos Trapalhões Do Zacarias E também do Més Carreira Cache A Chinela Tentas Que é uma ótima cantora A Lagoinha Mil metros É uma ótima cantora E Então ela tem lá Vários clipes lá Viu Também tem As histórias Do Beto Carreiro Que ela se veste Desse jeito Assim Tipo Cal É Cal 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 Então ela Divulga as histórias Do Beto Carreiro São CZ Também E também o pessoal Do grupo terceiro turno O pessoal do grupo terceiro turno Você já conhece Eu acho que eu ia correr Eu não te quero mais 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 Espero que eu não te quero mais Espero que não venha Eu não te quero mais Eu não te quero mais Eu não te quero mais Bacana demais, chegando em Alagoinha, pessoal, é isso aí, abraço ao pessoal da Itapemirá, abraço a todo mundo, Alagoinha, é isso aí, para todo mundo que se inscreveu, nossos inscritos do canal, né, mas estamos chegando, estamos 26 mil aí, é, canal pequeno, mas bastante, bastante gente aí, a maioria é o pessoal que gosta de música, né, e também, a turma, mais de 7 milhões e, 7 milhões e 500 mil pessoas, já, 7 milhões e 500 mil pessoas, já, 7 milhões e 500 mil pessoas, já entraram no nosso canal aí, para dar uma olhadinha no automônimo da gente, no vídeo da gente, muito obrigado a todos, a todo mundo aí, chega lá, dá uns comentários lá, 99,99% é, não tem crítica, né, não é, porque aqui é o canal sem muitos, sem fins lucrativos, a lana começou a beber, né, pessoal, é negócio de microfone bom, essas coisas, nada não, que é tudo improvisado, mentira, a gente não ganha dinheiro aqui, não, sabe, não cobra nada de ninguém, também não, a gente não recebe nada com os direitos autorais, direitos autorais, não deixa a gente, se a gente cobra direitos autorais, as propagandas aí, tudo, tudo, vai, vai, aí sabe o que é, aí eles bloqueiam, né, os cantores que cantam a música de, terceiro, né, a música de outros cantores, né, as dele, mas algumas de outros cantores, aí, aí já viu, né, Vai, aí, se forazzir, por favor, você tá vindo, ó, na façada, volando lá, chegando pessoal, vou trazer uma festa na fazenda deesome alegria. Vou chamar as novinhas, agora vai ser sozinha, 해야 ,s scholarship, chegando pessoal, vou terminar a música, vou desligar aqui o bicho, deixei aqui no hotel, beleza, descendo aí ó, menino curto, então, sem duas séculos Fred Terminando a música, nós terminamos o vídeo pessoal, muito obrigado, agradecendo a todos, e vamos lá não esqueça de estar no canal da Verdinha Lúria e deixa aqueles likes aí pessoal e você compartilhando bastante também 500 e a 200 anos atrás e eu passo a carreira aí mais um vídeo aí do Adriano dos teclados eu não sei se ela vai para frente falando de ela vai falou roda porra, que bom tudo bom, né hoje é dia de São João bacana, muito legal falou hoje que eu tô gravando, né